Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar um novo vídeo Dessa vez vai ser um vídeo muito pedido por muita gente, um tutorial de Crossmaster Mas antes de tudo eu vou mostrar umas informações muito básicas Como por exemplo a casa do Crossmaster que fica em 5,3 Em a máquina próxima ao Zap da Vila, uma casa muito bonita E vamos ver o que tem dentro dessa casinha Entrando na casa nós podemos ver um NPC vendedor de estatuetas Onde você pode vender ou comprar estatuetas do Crossmaster Tem aí diversas miniaturas que os próprios jogadores colocam E também a Crosscaixa Tem desde o Hugo até o Tristepan, enfim Tem muitas criaturas do Crossmaster que variam o preço de acordo com suas habilidades Ou com o preço que elas são colocadas à venda Tem também um NPC chamado de Crosete Tem a opção de troca, venda e compra Ele vende pergaminhos de característica e também Crosscaixas Porém ele não vende esses pegaminhos por camas Ele vende por uma moeda chamada Crossficha E essa ficha pode ser obtida de três maneiras Ela pode ser trocada por uma Crossfaixa, Crosscaixa ou uma figurinha com esse próprio NPC Você tem a opção de trocar que eu vou mostrar aqui pra vocês Vocês dão troca nele E se você coloca uma figurinha ou uma Crosscaixa ele vai te dar essa Crossficha Mas a terceira opção de conseguir essa Crossficha é sim a mais interessante É só você vir aqui na outra sala da casinha E falar com o NPC Bill Crosby Quando você fala com ele você já pega uma missão Essa missão é diária E vamos ver o que devemos fazer nessa missão Conquistar uma vitória no jogo Crossmaster Ou seja, se você ganhar no Crossmaster Você vai ganhar ali como recompensa pela sua missão 312.500 de experiência 5kk E uma Crossficha Essa experiência e cama são pra personagens do nível 200 Eu acho que é variante de acordo com o seu nível Então agora vamos a outra moeda que a gente consegue com o Crossmaster também Essa moeda é chamada de Cross Você consegue dentro do jogo E existem três formas de ganhá-la Ela serve pra você gastar tanto em itens do Crossmaster Quanto em itens do Dofus E em itens do Akifo A primeira forma de ganhar essas moedas é durante os torneios Sempre que você ganha uma rodada em um torneio Você ganha uma quantia equivalente em Cross Ou seja, se você ganha a primeira rodada você ganha 5 A segunda 10, a terceira 15 e se você ganha a final você ganha 20 Totalizando 50 Cross É importante dizer também que o torneio você só pode realizar uma vez por dia até que você o perca Caso você perca um torneio você só pode jogar de novo no dia seguinte E é isso Vamos agora a segunda forma de conseguir Cross A segunda forma é evoluindo na Liga Você receberá um Cross na primeira vez que passar para uma nova Liga a partir da Liga Jade Como vocês podem ver nessa tabela aí na tela de vocês Temos aí Liga, Pontos e Cross Ou seja, se você atingir 1650 pontos você ganha 50 Cross E aí assim por diante na tabela Vale dizer que essa recompensa só é válida uma vez por jogador e por Liga Ou seja, se você chegar na Liga Ouro você vai ganhar 100 Cross Mas se você cair para a Liga Jade e voltar depois a subir até a Liga Ouro Você não vai receber esses Cross novamente que é meio óbvio E a terceira forma de se conseguir Cross é acumulando vitórias consecutivas Que a partir da Liga Jade os jogadores deverão receber Cross Quando alcançarem o certo número de vitórias consecutivas A quantidade de Cross obtida depende de qual Liga você se encontra Se você estiver na Liga Jade, por exemplo E ganhar 5 vitórias seguidas você vai ganhar 10 Cross Se você chegar em 10 vitórias consecutivas você ganha 20 Cross E esse número vai aumentando de acordo com a Liga que você estiver Bom galera, vamos falar agora sobre a composição da sua equipe Eu usei como exemplo a equipe base que todo mundo tem para jogar E como vocês podem ver ali tem o nível 12 de 12 Isso significa que sua equipe no máximo pode ter nível 12 Eu também estou mostrando ali que cada personagem está no nível 3, totalizando 12 Mas você também pode usar quantos personagens você quiser Desde que a somatória de seus níveis seja igual ou inferior a 12 Temos também a iniciativa que está embaixo marcando 17 Está 17 porque é a somatória das iniciativas individuais de cada personagem Ou seja, 7 do Krah, mais 6 do Isran, mais 3 do Roblaj, mais 3 Dni, totalizando 17 É muito simples Agora eu vou usar a cartinha do Biltel para mostrar para vocês que ele tem 6 pontos de ação 6 pontos de vida e 3 pontos de movimento Mais fácil ainda E agora eu estou mostrando aí que ele está no nível 3, que ele tem 7 de iniciativa E que ele tem o poder dele, que é Dodge, que a tradução significa fuga Não são todas as cartas que tem poderes, mas algumas tem e eu usei essa como exemplo Vamos agora falar um pouco dos feitiços O alcance da magia do Biltel é de 3 a 8 Ela custa 3 PAs E ela causa 1 de dano Esse roxo atrás do 1 significa que o dano é tipo ar E isso varia também de magia para magia, cada um é de um tipo Falando então sobre o alcance das magias Temos o alcance corpo a corpo Que você só pode utilizar colado a um adversário E ele é em forma de cruz aí Temos o buff, que é essa magia azul Você só pode usar em você mesmo E ela serve para te buffar Agora vamos falar sobre as magias com o olho vermelho E com o olho verde Com a setinha também A seta significa que a magia deve ser utilizada em linha reta Quando ela for vermelha, significa que ela não tem alcance ajustável E quando ela for verde, significa que o alcance dela pode tanto aumentar como diminuir Dependendo das outras magias utilizadas O olho vermelho com o x, significa que ela não precisa de linha de visão para ser utilizada Como por exemplo, magias de teletransporte Como do Nox e do Tristepin E a magia verde, significa que ela não precisa necessariamente estar na reta para ser lançada Pode ser lançada de qualquer visão, assim como no Doffos Existem também o alcance das magias que podem ser adquiridas ao decorrer do jogo Que são as armas Que você compra com camas E eu já vou explicar como funciona Antes, eu vou falar do que você precisa para vencer uma partida no Crossmaster São os Galões da Glória ou GG Tanto você quanto seu adversário começam com 6 Galões da Glória E o primeiro Galão da Glória a ser disputado é conhecido como Galão da Glória Selvagem Para que você consiga uma vitória no Crossmaster Você tem que tomar todos os Galões da Glória do seu oponente E você toma esses Galões da Glória dele Matando os bonequinhos dele Ou comprando Galões da Glória com camas Como, por exemplo, se eu mato um personagem de nível 3 Eu vou ganhar do meu oponente 3 Galões da Glória Porém, se esse personagem for o primeiro Galão da Glória em jogo Significa que eu vou ganhar 2 Galões da Glória do meu oponente E um Galão da Glória que seria o Galão da Glória Selvagem Você também vai notar que no Crossmaster você fica com camas no chão E para conseguir essas camas você tem duas maneiras Ou pegando do chão ou vendendo seus dados Que eu também logo explico para que servem os dados As camas servem para comprar equipamentos ou benefícios Para você utilizar nos seus personagens Ou os próprios Galões da Glória Que são o que você realmente quer para vencer uma partida As camas do oponente estão marcadas na tela A direita e as suas camas vão ser marcadas à esquerda Isso é válido para tudo no Crossmaster Tudo que tiver à esquerda é seu e o da direita é do seu oponente Para gastar os seus camas Você apenas deve ficar sobre uma casa com o rostinho de demônio Igual esse rostinho que está circulado vermelho na tela Quando você está em cima dessa casa Você tem a opção de comprar um GG Pelo custo de 10 camas e um PA O GG que é o Galão da Glória Ou comprar algum benefício Se você clicar no demôniozinho ali Você vai até a loja para ver os benefícios Existem diversos benefícios que você pode comprar Você pode comprar benefícios aleatórios Que você não vai saber o que é até que você compre Ou os benefícios que já estão existentes Como vocês podem ver aí como por exemplo o Dofuzocri Após comprar um benefício Você deve selecionar um personagem para equipá-lo Sempre que seu turno começa Dois dados são lançados E você pode vendê-los ou usar os bônus em algum dos seus personagens Se você vender um dado Você ganha 1 camas Se você vender dois dados Você ganha 3 camas Os bônus dos dados são simples O escudo significa que você vai dar um bônus de armadura para o seu char O imã significa que você vai dar um bônus de trava A bota que você vai dar um bônus de fuga A explosão que você vai dar um bônus de crítico E a bota com a explosão O seu personagem vai ter um bônus ou de crítico ou de fuga E o Dofuz que você tem a possibilidade de escolher qualquer bônus que você quiser Bom galera, também existe uma jogada conhecida como Double E essa jogada acontece quando os dois dados do seu início de turno Caem com a mesma face Quando isso acontece Tanto você quanto o seu adversário Perdem 1 GG cada Mas essa jogada é muito interessante Porque você pode usá-la de maneira estratégica Para até vencer uma partida Porém eu vou deixar isso mais para frente Para os próximos vídeos Para que vocês possam entender melhor Agora eu vou fazer uma partida aqui Com o time iniciante Bom galera, e para jogar uma partida no Crossmaster É muito simples Você pode Ou acessar essas mesinhas Que tem em diversos locais do jogo Você clica na mesinha e clica no usar Ou Você vem aqui no mais E coloca no seu Crossmaster jogar Beleza? O meu já está carregado Ele vai carregar e tem aqui Aí você vai ter as opções Challenge Que é para você desafiar algum amigo Só que essa opção só vale para treino e divertimento Tem Ranked Match Que é para jogar contra um oponente aleatório Assim como no Coliseu E aí você ganha pontos Para você subir de liga e ganhar Cross Tem a opção do Torneio Que você pode fazer lá um por dia Como eu já expliquei E Tem a opção do Tutorial Que você vai para o tutorial do próprio Crossmaster Que eu vou deixar para vocês o link Na descrição do vídeo Aí você tem o seu time Você clica aqui em editar o time Se você quiser Você pode fazer alterações Sempre que você faz uma alteração Você clica na espadinha para deixar o seu time salvo E volta E tem aqui os seus status No caso da minha Da minha FEC Ela tem 5 vitórias Uma Desistência e nenhuma derrota Agora eu vou colocar uma Partida ranqueada Enquanto não vem a luta Eu vou cortar o vídeo Bom galera Acabou de encontrar o adversário Que eu vou ter no Crossmaster Ele tem 3 vitórias 3 derrotas E uma desistência Vamos ver Qual que é a fita desse cara Tá carregando O time dele é o inicial Mesmo que o meu Então é bom Vai deixar o vídeo Um pouco mais simples Para que vocês entendam Direitinho Como funcionam Os Chars iniciais A primeira de tudo É conhecida essa fase Como fase de preparação Onde você deve Clicar e segurar Em cima de seus personagens E arrastá-los Para onde você quer Que eles comecem o jogo Eu vou deixar Dessa maneira Eu gosto de deixar Sempre a Annie perto do Krah Porque o Krah é o personagem Que tem menos vida Desse time inicial E eu acho que ele é Um dos mais fortes Já que ele ataca de longe Então eu sempre deixo a Annie perto Para sempre curá-lo Se for preciso O jogo vai começar Eu já vou começar Aqui eu não vou ter alcance Para bater em ninguém Então eu vou recolher Camas do chão Para já ir juntando Aí meu pezinho de meia Como vocês podem ver Vou mostrar Antes de recolher Essa cama As magias do Krah Ele tem essa magia Que tem 3 a 8 de alcance Como vocês podem ver E ela causa 1 de dano ar A outra magia Você usa em você mesmo E você se buffa alcance Porém você perde Todos os seus PMs E a última magia Que ele tem É o corpo a corpo Que você só pode usar colado Assim como o do Isran O Isran tem o corpo a corpo Custa 5 PAs E causa 1 dano neutro Tem o desvio Que ele marca como 0 De dano de terra Porém ele bate no crítico Então quando você Crita você bate 1 Deixa eu só pegar camas Aqui Senão não vai dar tempo E a magia Chamada Konk É como se fosse um corpo a corpo Também só pode usar colado Porém você rouba A vida do seu adversário O Roblarge Tem essa magia Que ele só usa em linha reta E quando você ataca O Roblarge Vai para trás De uma casa E essa magia Que é a bomba dele Como vocês podem ver Aqui Se eu colocasse a bomba Aqui nesse quadrado branco Os outros quadrados brancos Que estão em volta dele Seria a zona de efeito Da bomba Quando ela explodisse A bomba do Roblarge Demora um turno Para explodir Ou seja Se eu lanço agora Ela explode no outro Ou até que alguém mate ela Se alguém matar a bomba Ela também explode E a zona de efeito dela Seria todo esse quadrado Em volta Que fica em volta Desse quadrado branco Beleza? É bem simples E o Eni Tem uma magia Que tem o alcance De 2 a 4 Ela custa 4 PAs E causa 1 dano de fogo Tem uma magia Que tem o alcance De 0 a 3 Ela custa 3 PAs E cura 1 de vida E tem o corpo a corpo Que é colado Demorou? Colado Custa 5 PAs E causa 1 dano neutro Eu vou vir até que Não sei se eu deixo minha Eni Para cá Para pegar aquela recompensa Vou pegar aqui A Eni está bem protegida O cra inimigo está bem longe Ó Turno do meu adversário Ele teve o bônus de Dofus Que ele escolheu Qualquer um Ele escolheu crítico E o bônus de crítico Ele ganhou 2 críticos Já deu um double Então nós dois perdemos 1 GG cada E vamos ver se ele vai escolher Equipar esses críticos Dos seus personagens Ele já colocou um crítico No cra dele Muito inteligente E vendeu o outro Por um camas Como vocês podem ver aqui O cra dele agora Tem um bônus de crítico Significa Que quando ele for me atacar Em vez dele lançar 1 dado Ele vai lançar 2 dados Para me bater Entendeu? O que é muito bom Provavelmente ele vai atacar Meu Isran agora? A vantagem do Isran É que ele também tem Um poder chamado Armor Que é a armadura É o escudo Ou seja Se o cara usa 2 ataques Qualquer ataque Que atacarem o meu Isran Eu vou jogar 2 dados Para tentar me defender Como vocês podem ver Ele está dando 2 dados Para bater de crítico E eu estou dando 2 dados Para me defender Do ataque dele Na primeira vez Eu consegui me defender De um dos ataques Tomei só 1 de dano Mas na segunda Eu não me defendi De nenhum ataque Tomei 2 de dano Ele já está vindo Para cima agora Com o Isran dele também E vamos ver No que vai dar Está bem difícil Para mim Porque o Krah dele Está muito longe Está muito protegido E eu sempre gosto De bater no Krah primeiro Eu já tomei dano No meu Isran Por causa do Krah dele Vamos ver como Que vai decorrer Essa partida Aquelas casas Demoníacas Para você comprar Recompensa de Demônios São essas aqui Que vocês podem ver No chão Está bom Tem Tanto no centro Do jogo Quanto lá No canto Do meu adversário Tem uma ali Atrás do Robard E tem no meu Canto do jogo Também Vamos ver Como vai dar A quantas Vai correr Isso aí Minha vez Eu vou escolher Aqui um bônus De crítico E um bônus De imã Eu não Pretendo gastar O meu bônus De crítico Eu prefiro juntar Camas Eu vendi os dois dados Agora eu fui para oito Camas E vou bater Na ENI Do meu adversário Como eu não Tenho alcance Eu vou Gastar meu Tiro distante Aqui Eu ganho Perco um PM E ganho três De alcance E agora eu posso Bater Na ENI Eu não posso Bater no Robard Dele Porque como vocês Podem ver Essa árvore Está protegendo Entendeu Na ENI Eu posso Então Vamos bater No ENI Sempre tem animações Assim bem legais No crossmaster E basicamente É isso Eu vou Eu acho que vou Dar uma recuada No meu Isran Para curá-lo Com a ENI Vou mandar tudo Para cá Nem vou pegar Camas com ele E antes disso Vamos ver O que tem Aqui na loja No custo de três camas Ou você pode Escolher um bônus Aleatório Que seja desse custo Você pode Comprar A poção de Bulbiche Que te cura três Pode comprar O sangue Desconhecido Que você Ganha bônus De crítico Armadura E esquiva E trava Por um turno Calma aí Que a gente Já vê o resto Esses bônus São sempre Também aleatórios Viu galera É Vou colocar aqui Só de bom A bomba Para vocês verem Invoquei a bomba Os bônus Que vem no No crossmaster Nunca são os mesmos Os que são Mostrados aqui Cada partida Vem os bônus Diferentes E quando você Compra um deles Outro é colocado No lugar Temos aqui No custo De seis camas Fextile Que você ganha Fextile Que você ganha Imunidade Contra feitiços De água Ar Fogo E terra Temos também A bolsa Doenotrofi Que você gasta Além dos seis camas Você gasta mais dois camas Ou seja Você gasta oito camas E ganha dois PMs Deixa eu só dar uma curada No meu isran agora Também não vou pegar Camas com o Eni Vou curar o isran Duas vezes Ó Já curei um E vou curar mais um Beleza O isran já tá Um pouquinho aí Recuperado Tá com nove de vida Ele tem dez Meu oponente agora Tirou um bônus de esquiva Um bônus de esquiva E um bônus de escudo Vamos continuar vendo Os bônus da loja Tem também Um martelo Esse martelo Causa três de danos neutros Mas ele custa Seis PAs Como vocês podem ver Ali também tem a zona De efeito do martelo É exatamente como No dofus Tem também O set tristinid O set tristinid Eu acho muito bom Ele custa Doze camas E um PA E você tem que estar Em cima da casinha Do demônio Você usando o set tristinid Você ganha cinco de vida Dois PAs Porém perde um PM Mas mesmo assim É muita vida E dois PAs São sempre muito bons O craje adversário Não bateu em ninguém Ele só recolheu As camas do chão Ali como vocês podem ver Biltel Pegou um cama Por um PA Biltel pegou Um cama por um PA Ele bufou alcance Mesmo assim Não teve alcance Para me bater Então tá beleza Vez do Isran dele Ele já está vindo Para cima Com o Isran Ele não quer saber De conversa Vamos ver O que vai dar Ele já totalizou 12 camas Tá com bastante camas Esse indivíduo O que é ruim Para mim É sempre bom Que seu adversário Tenha poucos camas Porque ele não pode Comprar muita coisa Então se você conseguir Chegar no centro Da batalha Protegido Obviamente Mais rápido Que o seu adversário É muito bom Porque você consegue Pegar uma coxinha Maior de camas Do que ele Ele também Já veio para cima Com o Roblarge Tá ficando Treto o bagulho Colocou uma bomba A bomba Não tem alcance Para o meu Isran Mas se eu for Para cima Vai ter E vamos ver O que eu vou fazer O ruim do Crossmaster É que parece Que eles demoram Para passar Vez do Eni Ele já ficou Atrás do Roblarge Já se curou E passou a vez Eu ganhei Um bônus de armadura E um bônus de trava Eu não quero nenhum Dos dois Vou vender os meus dados Se eu quisesse usar Eu pegaria o bônus E colocaria em algum Dos meus personagens Tá vendo Mas eu não quero Então eu não coloco E vou vender Vez do meu Crab Eu vou bater no Isran Dele Dei uma batidinha Vamos tentar mais uma Vou bater nessa bomba No Roblarge Não sei Vou bater no Isran O ruim de bater no Isran É que ele tem O bônus de defesa Então ele sempre lança Dois dados Mas por sorte minha Agora ele não conseguiu Se defender Turno do meu Isran Eu vou bater aqui De desvio Consegui matar a bomba Não tinha alcance Suficiente ele Para me bater Então eu vou andar Três para frente E bater no Roblarge Também Beleza Vou voltar um Para que eu consiga Me curar com a Eni Ó A bomba do meu Roblarge Explodiu Não fez nada em ninguém Porque não tinham personagens O suficiente Perto dele Sempre que você fica Em cima dessas caixinhas Que estão pelo mapa Como vocês podem ver Você ganha um de alcance Só que só quando você Estiver em cima da caixa Se você sair da caixa Você perde esse alcance Então eu vou colocar uma bomba E vou pegar aí Mais um cama Já tenho 12 camas Já tenho quantidade suficiente Para comprar o 7 triste Mas eu não sei se eu vou comprar Antes disso Eu vou curar o meu Ezran E provavelmente Vou deixar para o outro turno Vou deixar o Ezran full life E comprar Mas pegar essas duas camas Aqui do chão Peguei uma Peguei duas E ainda tenho um PM Vou voltar E ficar por isso mesmo Turno do meu adversário Saiu mais um double Tanto eu quanto ele Temos 14 camas E saiu um double De escudos Para ele O que não é bom Para mim também Já que ele vai poder colocar Um escudo Em cada personagem Vamos ver o que ele vai fazer Ele já colocou o escudo No N Como vocês podem ver O N No roubo large Aliás Desculpa Ele colocou um escudo E o outro escudo E a outra cama E o outro dado Desculpa Ele vendeu Ficando aí com 15 camas Vamos ver Ele ainda não comprou nada Aqui Quando ele compra Também aparece Que ele está comprando E é a vez do cara dele O cara dele Que agora também Ficou um pouco isolado Do jogo Que é muito bom para mim Porém ele acabou De comprar um GG Ele comprou o GG selvagem Vocês viram Que o GG selvagem Estava ali no meio E sumiu Ele comprou o GG selvagem Ficando com 5 GG E eu com 4 Se eu comprar um GG Agora Vai ser o GG dele Ele vai ficar com 4 E eu com 5 Mas eu não pretendo comprar Muito cedo Vou esperar mais um pouco Eu gosto de comprar o GG No turno que eu for matar Um personagem Porque aí eu consigo Matar o personagem Por exemplo Ganhar 3 GG's dele No caso Porque o time dele Todos são de nível 3 E comprar um GG Já totalizando 4 GG's No mesmo turno É muito bom Então eu vou dar uma segurada Vou guardar meus camas Deixa eu dar uma olhada De novo Se tem alguma coisa de boa A melhor coisa é o 7 Mas também não vai fazer Muita diferença Porque meu KRA Ficaria com 8 PAs E pro meu KRA Só seria bom Dofuzok Que dá 3 PAs Aí eu conseguiria Bater 3 vezes No ataque dele E bater Como não dá Só 2 PAs Não vai mudar muita coisa Eu vou deixar assim Ele veio pra cima Com o Roblox Colocou uma bomba No meu SRAM Muito chato Queria dizer nada não Mas ele acabou Até que fechando A N dele Resolveu correr Com o Eni O que é bom Para mim também Quanto mais longe Dos outros personagens Dele O Eni tiver Melhor para nós Está pensando demais Outra coisa que é legal Dizer sobre o Crossmaster Galera Que você pode minimizá-lo E voltar ao Dofuz Fazer tudo o que você Estava fazendo E logo voltar Um ponto fraco Nisso É que não tem Nenhuma janela Ou alguma coisa Que pisque Te avisando Que é o seu turno Do Crossmaster Você tem que ficar Por conta própria E voltar Ele comprou também O Fechstyle Como vocês podem ver Com o Eni Ele comprou E colocou No SRAM dele Ele colocou O bônus da Fecha No SRAM Porém ele não pode O SRAM Não vai ganhar Esse bônus Nesse turno Só quando chegar O turno do SRAM E ele clicar lá No bônus Para usar Eu vou Vou colocar Continuar vendendo Os meus dados Eu quero Camas Quero dinheiro Vamos ver O que abriu agora Ele comprou O Fechstyle E agora veio O Osalmodas Style Que você invoca Um Habit Para mim também Não é muito bom Não estou afim Não quero o Habit Vou bater Nesses SRAM Não bateu nada Porque ele se defendeu Mesmo assim Ainda tinha dado Crítico Critei de novo Agora sim Bateu dois Muito bem Muito bem batido Agora Esses dois de dano Eu vou deixar Um pro lado Para tentar Me dar Uma protegida Agora Não sei Se eu pego Um dos camas Se eu bato No SRAM Dele Eu provavelmente Vou bater Nesse SRAM Vou bater Duas porradas Colado Nele Vamos ver O que dá Bateu Uma Esse é o ataque Do SRAM Que rouba A vida Porém Eu não estou Roubando vida Porque a minha vida Já está no máximo Ainda deu um crítico Que delícia O SRAM Dele Ficou Apenas Com 3 De vida Velho Turno Double Roblox Minha bomba Explodiu E se Bobear Eu vou Para cima Agora Vou colocar Uma bomba Lá atrás Aqui Para ver Se pega O SRAM Dele No próximo Turno Meu Crossmaster Está sem som E eu só Percebi Agora 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 sim Coloquei O som Melhor Beleza Vou finalizar Minha vez Do Roblox Aqui Vez Do Eni Eu vou Comprar Um bônus Aleatório Para mostrar Para vocês Tá galera Eu vou Comprar Um bônus Mais barato De 3 Aleatório Vamos ver O que vai Ver Veio Um Aquabuff Você ganha Danos De água E Resistência De água Também Eu vou Colocar No meu SRAM Porque se Eu não me Engano A magia Dele É de Água Não tem Muita Coisa Para fazer Com o Eni Vou Bater Na bomba Do Roblox Dele Só de Bobo Também Porque ela Já vai Explodir E É isso Deixa eu Ter certeza Isso mesmo A magia Do SRAM É de Água Então Ela vai Aumentar Danos Na próxima Vez De bater Uma Ela vai Bater Dois Se não Der Críticos Vamos Ver Na vez Que eu Equipar Vou mostrar Para vocês Como funciona Quando você Compra Um Buff O meu Adversário Vendeu Os dois Dados Dele Para Comprar Camas Para Ganhar Camas Na verdade Então Ele já Está com Cinco Camas Novamente Vamos Ver O que Ele vai Fazer Ixi Bateu Na minha Bomba Não Bateu No meu SRAM Deu Crítico Perigoso Esses Críticos São sempre Perigosos Agora Mas Para minha Sorte A segunda Flecha Dele Não me Causou Nenhum Dano Consegui Defender Então Tomei Apenas Dois De Dano Meu SRAM Que Tem Ainda Oito De Vida Turno Do SRAM Dele Ele Usou Escudo Feca Como Vocês Podem Ver Feca Style E Ele Fica Imune A qualquer Dano Como vocês Podem Ver Ali Imune A Danos Terra Fogo Ar E Água Então Eu Não Vou Bater Nele Nesse Turno Nem Adianta Se Eu Bater Nele É Só Gastando PA De Bobo Eu Vou Tentar Batendo Roblox Além De Tudo Ele Está Batendo No Meu Exame Se Curando Filho Da Mãe Se Curou 3 Já Virou O Jogo Para Ele Está Com 6 Divido Exame Dele Enquanto Que O Meu Está Com 5 Ainda Conseguiu Esquivar Essa Esquiva Dele Sim É Eu Não Acho Que Foi Muito Boa Não Facilitou Para Pro Roblox Dele Bater No Meu Isran Aí Vai Ficar Azedo Provavelmente Eu Vou Comprar Uma Porção De Cura 3 De Vida Bulbish Potion Ele Bateu Não Bateu No Meu Isran Filha Da Mãe Bateu De Novo Meu Isran Está Só Com 3 De Vida Eita Nós Vez Do N Dele Vamos Ver O que Ele Vai Fazer Está Pensando Comprova Um Bichipot Provavelmente Ele comprou Só Para Que Eu Não Comprasse Também Filha Da Mãe Sacanagem E Ele Equipou A Bulbish Potion No Oscar Dele No Isran Dele Ele Pode Usar No Próximo Turma Para Curar Mais 3 Ou Seja Esse Isran Provavelmente Já Esteja Full Life Eu Vou Dar Um Double Beleza Porque Eu Gosto De Dar Double Sempre Que Possível Do Double Metendo Esse Louco Mesmo E Vamos Ver Quem Que Eu Consigo Bater Agora Ficou Bem Difícil Eu Acho Que Eu Não Vou Conseguir Bater Ninguém Com Meu Cra Mas Vamos Aí Consigo Bater No Cra Dele Pelo Menos Beleza Turno Do Meu Isran Como Eu Não Posso Bater No Isran Dele Eu Vou Pegar Esquivar Esquivei Delícia Vou Pegar Aqui Mais Um Cama No Chão Eu Vou Comprar Um GG Também Comprando Um GG Como Eu Disse Agora Eu Tomei O GG Dele E Ainda Vou Ficar Aqui Para Ficar Protegido Do Roblaje Talvez Estudo Do Meu Roblaje Minha Bomba Ficou Ali De Bobeira Eu Quero Colocar Uma Bomba Ali Na Frente Do Roblaje Dele Só Que Não Vai Dar Mas Aqui Acho Que Tá Bom Né Se Para Cima Ele Vai Ter Que Perder Alguma Coisa Vou Tentar Também Travar O Isran Espero Que Dê Crítico Porque A cura Crítico Também Cura Mais Dei Crítico Na Primeira Que delícia Curou Dois Vamos Mais Um Crítico Mais Um Crítico Curei Quatro No Isran Beleza O Isran Meu Já Tá Com 7 De Vida Tranquilamente E Tá Bem Protegida A minha Nia Vou Deixá Aqui Mesmo Finalizando Meu Turno Eu Já Estou Com A Vitória Na Vantagem Na Partida De Novo Porque Eu Juntei Mais Camas Que Eles E Como Você Pode Ver Eu Ainda Tenho 11 Camas Posso Comprar Mais Um GG No Próximo Turno E Tenho 4 GG O Adversário Tem Apenas 3 GG E 2 Camas Eu Não Acho Muito Bom Ficar Comprando Os Bônus Da Lojinha Viu Galera Eu Gosto De Comprar Só Quando Foram Bônus Muito Bom Bônus Que Faça Muita Diferença Vocês Podem Ver Que Eu Estou Juntando Os Camas Vendendo Os Dados E Estou Me Dando Até Que Um Pouco Melhor Que Meu Adversário Já Que O Hold Light Dele Já Tomou Dando O Crack Já Tomou Dando E O Isran Já Tomou Dando Também Ele Já Curou Bastante Enquanto Que No Enquanto Que O Isran Dele Só Tá Vivo Porque Ele Usou O Bônus Lá Que Ele Comprou E Colocou Imunidade Porque Senão Muito Provavelmente Eu Teria Matado Esse Isran Ele Veio Pra Cima Com Crack Dele Agora Resolveu Bater No Crack Também Bateu 2 No Crack Mas Pra mim Tá Tranquilo Porque Eu Consigo Esconder Meu Crack Atrás Da Árvore E Ainda Bater No Crack Dele Antes Vez Do Isran Armadilha Saiu Ele Fala Armadura Perdeu Aparece Aqui No Chat Oscar Loses A Recompensa Demoníaca Fecca Style Ele Usou A Poção Agora Ganhou 3 De Vida E Já Tá Com 9 De Vida O Isran Do Meu Adversário Ele Vai Tentar Esquivar Espero Que Não Consiga Mesmo Assim Esquivou Filho Da Mãe Vai Tentar Esquivar De Novo Pra Bater No Isran Esquivou De Novo Vé Sacanagem Isso Aí Rapaz Porém Se Ele Moscar Eu Mato Esse Crack Queria Dizer Nada Se Vier Um Bônus De Crítico Aí Eu Acho Que Eu Consigo Matar O Crack Dele Enquanto Isso Ele Vai Batendo No Meu Isran Turno Do Romblage Do Meu Adversário Vamos Ver O Que Ele Vai Fazer Veio Um Pouco Pra Cima Será Que Vai Colocar Uma Bomba Ali Pra Proteger O Crack Colocou Uma Bomba Exatamente Onde Eu Imaginei Que Ele Colocaria O Cara Também Não É Bobo Mas Ele Bateu Na Bomba Pra Bater Em Todo Mundo É Isso Que Acontece Também Você Tira PA Ele Causa Bastante Dano Bateu Dois No No Esran E Dois No No Hog Large Venha Pra Frente Provavelmente Pra Que Ele Consiga Curar O Crack Dele Com N Como Imaginei Curou O Crack Já Está Full Life De Novo Vé Sacanagem Curou Também O Roblarge O Time Dele Já Tá Full Life Enquanto Que O Meu Já Tá Ficando Sofrido Já Eu Vou Colocar Um Bônus De Crítico Vou Equipar Dessa Vez O Bônus De Crítico No Meu Crá E Vou Vender O Outro Dado Não Na Verdade Vou Colocar O Outro Dado Também Vou Equipar O Bônus De Defesa No Meu Isran Que Tô Ficando Um Pouco Assustado Ah É Na Verdade Você Não Pode Equipar O Bônus De Defesa No Isran Porque Ele Já Tem Isso Como Poder Então Vou Passar O Turn Meu Cry Tá Aumentado Eu Vou Tentar Bater No Isran Dele Vai Vamos Ver Que Dá Já Bate Dois Delícia Agora Ele Defendeu Não Pode Ser Vou Tentar Esconder Meu Krab Porque A Vida Dele Tá Ficando Um Pouco Baixa Turn Do Meu Isran Eu Vou Usar O Bônus De Água E Vou Bater Uma Vez No Isran Dele Bati Um Recuperei Um Ainda Posso Pegar Um Camas Aqui Do Chão E Tentar Me Esquivar Ali Pra Conseguir Curar Não Esquivei Aí Azedou Aí Fica Difícil Vez Vez Do Meu Roblaje Minha Bomba Explodiu Causou Dois De Dano No Roblaje Dele Vamos Ver O que Eu Faço Provavelmente Vou Colocar Outra Bomba E Vamos Ver Vou Comprar Esse P.O. Aqui De Tirar 3 P.A. Vou Equipar No Meu Próprio Roblaje Vou Utilizar No Roblaje Dele Tirei 3 P.A. Ali Do Roblaje Adversário O Roblaje Dele Já Perdeu 4 P.A. Nesse turno Ficou Apenas Com 2 P.A. É Galera É aquele Negócio Extinto De Shellor Estão Ligado Como Funciona Então Vou Curar Meu Roblaje Já Que Eu Não Posso Curar Meu Isran Aí Dei O Crítico Curei 2 Que Delícia Até Posso Curar Meu Isran Mas É Um Pouco Arriscado Aí Eu Vou Tentar Vamos Pra Cima Vamos Curar Isran Vamos Ser Feliz Delícia Critou Também Curei 2 Beleza Tá valendo Veio Um Double Eita Nóis Ele Tinha Tirado 2 Doffs Ele Escolheu 2 Críticos Ou Se Ele Matar Algun Dos Meus Personagens Agora O Jogo Acaba Porque Eu Vou Perder 3 GGs Porém Se Eu Matar Algum Personagem Dele Também Acaba Vamos Ver O que Vai Dar Espero Que Ele Não Consiga Matar Ninguém Ele Já Colocou O crítico No Isran Dele Colocou O crítico No Crá Dele Também Meu Deus Do Céu Eu Não Quero Nem Ver Deixa Eu Ver A Quantos Ando Aqui Eu Acho Que Dele Tá Sem PA Pra Fazer Absolutamente Nada Ele Já Bateu 2 Ai Minha Nossa Senhora Não Crita Não Filhão Bateu 3 Meu Isran Tá Com 4 De Vida Velho Tá Tenso A Situação Pro Meu Isran Não Bateu Nada Graças A Deus Coisas Nele Agora Posso Respirar Aliviado Porque Ele Não Vai Mais Bater 4 De Jeito Nenhum Bateu 1 Mas Ficou Com 3 De Vida Tentou Esquivar Como Tinham Dois Personagens Colando Nele Ele Tem Que Jogar Um Dado Para Cada Um Dos Personagens Para Tentar Esquivar Mesmo Assim Ele Conseguiu Esquivar Para Deixar Na Visão Para N Dele Curar Com Certeza O Roblox Dele Só Vai Poder Correr Agora Porque Não Tem PA Para Atacar Nada Ele Ele Perdeu 1 PA Devido A Explosão Da Minha Bomba E 3 PA Devido A Confusão Utilizada Nele Ele Andou 1 Ficou Atrás Da Bomba Ficar Atrás Da Bomba É Arriscado Vai Perder Mais Vida E Esquivar Mais PA Também Ele Comprou Ali Uma Coisa E Agora Abriu Raziel Ele Comprou Um Feitiço Chamado Lighting Agora Tá Pegando Um Camas No Chão Ele Causa Dois De Danos Neutros Tem Alcance De 1 A 5 Muito Bom Feitiço Que Ele Comprou A N Dele Vai Curando O Roblaje Provavelmente Vai Curar O Sran Também Se Vier Um Double Eu Vou Ganhar O Jogo Ah Double Ganhei Galera GG Porque Os Dois Perderam Mais Um GG Cada Um E Eu Tenho 13 Camas Para Comprar Outro GG E Ganhar Dele Já Vou Até Mandar O GG Aquele Abraço É Sempre Bom Essa É Uma Estratégia Que Eu Sempre Faço Não Investir Muito Em Equipamentos Para Comprar GG Eu Acho Muito Importante Fazer Isso Só Que Existem Duas Maneiras De Se Jogar Eu Prefiro Jogar Assim Eu Espero Que